Oi meus amores, você sabe o que é uma dermopigmentadora maravilhosa? Neide! Arrasou, Neide Campos! Dermopigmentadora, uma das melhores, meu amor, desse Brasil. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Seja muito bem-vinda. Eu também acho, concordo com você. Seja muito bem-vinda ao Liza Leve Solta. Hoje estamos aqui soltíssimas. Poxa, obrigada, eu queria estar mais, né? Mas nessa pandemia a gente fica meio presa, né, Liza? É verdade, é verdade. Neide, me conta uma coisa. Gente, eu vim aqui pro objetivo. Primeiro que eu queria conhecer a história um pouco de Neide. Neide que é nordestina, como eu. Com muito orgulho. Arretada. Todinha. Adoro. Neide, e aí eu falei, Neide, você precisa me socorrer, porque a minha sobrancelha está horrorosa. Ô, Liza, vamos deixar ela linda, maravilhosa. Vamos arrasar? Vamos arrasar. Tá, agora então vamos entender por partes. Porque todo mundo, eu, né, eu tinha uma sobrancelha que ela era muito pequenininha, era um pouco estranha, né? E aí eu resolvi fazer essa, como se fosse uma, posso chamar uma pintura? É, na verdade, os anos 80, né, que mudaram, né, essa história aí de tatuagem, né? Até os anos 80 era tatuagem. E aí foi mudando e hoje existe a micropigmentação que é mais suave, né? Que a gente chama de maquiagem semi-permanente. Ela dura de oito meses a um ano. Então ela é bem mais suave do que a antiga tatuagem. Entendi, ela me chamou de velha, vocês podem perceber. Olha, Neide, eu quero dizer pra você que eu acabei de completar 20 anos. Olha, Liza, mas ainda hoje, ainda hoje, ainda tem gente fazendo tatuagem. Eu acredito. Realmente era uma tendência, né, gente, da época. E foi muito forte, todo mundo fazia, porque era ótimo e era muito marcada, né? Sim, sim. Não tinha uma suavidade. Era, as pessoas não se preocupavam em ter uma coisa suave, se preocupavam em ter uma sobrancelha, que não seria bonita, mas ela estava feliz porque tinha alguma coisa. E hoje, as pessoas, elas querem uma sobrancelha, mas não querem que ninguém perceba que tem, né? Que foi feito, uma coisa mais natural. Entendi, uma coisa mais natural. É o que eu vi buscar aqui. Então eu queria que vocês entendessem um pouco também, porque a gente tem várias técnicas, né? Existem várias técnicas de uma dermopigmentadora, não é só sobrancelha. É, na verdade, muitas pessoas perguntam, Neide, a micropigmentação, o que é a diferença da micropigmentação, da microblending, que é a técnica que eu amo e que eu faço, né? O que fica natural. A micropigmentação é o termo que consiste em injetar o pigmento na segunda camada. Mas existem várias técnicas dentro da micropigmentação. Existe a que eu faço, que é a microblending, que é com indutor manual, um tebore, que é como se eu estivesse pintando uma tela, então fica bem natural, não é com um aparelho elétrico. E existe com um aparelho elétrico, né? Que fica muito mais pesado, mais marcado, eu acho, entendeu? Entendi. É claro que tem profissionais por aí, bons, que fazem com demog, e fica natural. Eu prefiro fazer com um tebore, que dá aquela suavizada, fica suave, você consegue, né, ter o controle da mão. Então fica bem mais bonito, né? E vai na segunda camada só, você consegue controlar o peso da mão. As meninas fazem, né? As meninas, todas as meninas fazem a sobrancelha, desenha, faz tudo isso. Mas e os meninos? Também se preocupam? Também, também. A gente tem clientes masculinos e eles fazem, tem vaidade tanto quanto as mulheres. Alguns ficam meio assim, né, com medo de ficar aquela coisa muito, né, tipo, cheguei, mas fica bem natural. Os homens que fazem comigo, né, eles fazem e nem se percebem, fica bem natural. Viu, meninos? Fica bem legal. Vamos fazer com a Neide, vem aqui que a Neide vai fazer algo mais discreto pra você. Sim, com certeza. A gente faz um simulado antes, é feito um simulado, Liza, e só depois que ele aprovar é que a gente faz. A gente não faz nada com surpresa. Entendi. É o que ela vai fazer comigo e é o que vocês estão vendo aí, passando nas imagens, que é justamente isso, né? É esse simulado pra ver se a pessoa vai gostar. Se não gostar, vamos fazer outra. É, porque nesse caso ninguém gosta de surpresa. Já pensou? Ah, vou fazer uma surpresa e você levanta e tá com aquele negócio. Não dá, né? Não tem como tirar com o algodão, né? Isso é uma coisa... Aham, entendi. A micropigmentação pode ser feita também no cabelo, no couro cabeludo, na verdade? Pode ser feita. Chama-se a tricopigmentação, que é... no couro cabeludo a gente simula fios pra disfarçar a calvície. Eu prefiro fazer só em pequenas regiões, porque quando é a cabeça inteira eu acho que fica um pouco artificial. Fica. Eu, em particular, não gosto. Eu gosto de fazer mais só quando é uma cicatriz ou então uma coroa, um pouquinho, tá? Mas aí a gente faz. Entendi. No caso, vamos ao que interessa, né, gente? Porque todo mundo fala, ah, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas, tanto na sobrancelha quanto na cabeça, tem dor? Sente dor? Então, a micropigmentação, a gente pode usar um anestésico, né? Ela é muito ampla, a micropigmentação. Existe tanta tricopigmentação que é no couro cabeludo, como a sobrancelha, como o olho, a boca, a réula mamária. A micropigmentação cobre manchas de vitíligo quando já está estacionado. Então, assim, é muito ampla essa parte da micropigmentação. Dentro da micropigmentação, na sobrancelha, existem várias técnicas. Existe a compacta, aquela que você vê que é toda fechada, que eu, em particular, não acho legal. Tem gente que gosta, né? Existe o hiperrealismo, que é a técnica que eu trabalho e que eu acho super bonito, né? Que é com fiozinho simulando todos os fios, que fica mais natural. Existe a shadow, existe milhares de técnicas que se criaram dentro da micropigmentação. Tá, e os cuidados que devemos ter em relação à micropigmentação, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque com certeza deve ter tinta que machuca. Como é que se tem esse cuidado antes de fazer a aplicação? Sim, antes de fazer, eu sempre falo para as pessoas procurarem um bom profissional, pesquisarem site de reclamação, site de pequenas causas, porque é uma brincadeira que estão fazendo na cara das pessoas. Inclusive, eu trabalho com laser para remoção, né? Porque tem gente que acha que é simples. Não é simples. Fazer um desenho, muita gente sabe fazer um desenho na sobrancelha. Inclusive você, né, Lisa? Você mesmo desenha em casa, né? É verdade. Para fazer uma maquiagem quando você quer. Maquiadores excelentes fazem uma sobrancelha muito linda com maquiagem. Só que ele precisa entender de fisiologia da pele, colorimetria, pigmentologia, para a sobrancelha não mudar e não ficar azul, verde, rosa, que é o que mais tem por aí. É muito triste. Então, você tem que pensar que essa sobrancelha que você fez não é só um desenho. Ela vai se modificar. E para remover dá mais trabalho. Isso. E para remover é doloroso, né? Não dói tanto porque tem um anestésico, né? Mas é um pouquinho chato. Você tem que esperar 30 dias de uma sessão para outra para ver se precisa de mais. E custa dinheiro, né? Custa dinheiro. Agora, você chegou na parte que eu queria. É caro fazer esse tratamento? Olha, eu sempre falo que quando a gente vai investir na gente, colocar alguma coisa em nós mesmas, nada é caro. Eu acho que a gente tem que se dar valor. Colocar uma coisa na cara porque você ficar procurando preço é a mesma coisa de você no cirurgião plástico. Procurar preço vai ter problema. Então, assim, a média por aí de micropigmentação, boas, que eu considero, tipo, boas, profissional que estudou, que investiu nos cursos, né? Ele vai cobrar caro. Para muita gente. Mas para quem valoriza o trabalho e gosta que é um trabalho natural, não vai achar caro. Então, tem que se procurar, porque se a pessoa está procurando só preço, gente, só preço, de verdade, se preocupem. Entendi. Aliás, eu nem quero um cliente que me procure por preço, de verdade, porque ele não vai saber. Pela qualidade. Ele não vai saber. Agora, se ele me procurar por qualidade, é outra coisa. Agora, se você está procurando preço, existe por aí até de 90 reais. Arrasou, viu, gente? Então, vamos ao que interessa? Vamos. Vamos ao que interessa. Eu vou fazer a minha sobrancelha e vocês vão ver o resultado daqui para frente. Claro, aqui no meu canal que eu vou estar com sobrancelhas novas. Vamos arrasar, gente. Vamos arrasar. Arrasou, Neide Campos. Ai, estou morrendo de medo, gente. Será que eu vou ficar belíssima? Vai ficar linda, mais ainda. Mais linda que você já é. Eu confio na Neide. Eu confio na Neide Campos.